olá meus amigos se vocês querem saber tudo sobre filhotes recém nascido assistam esse vídeo até o final que darei super dica sejam todos bem vindo ao canal pincher filhotes se você não é inscrito se inscrevam comentem se gostaram se tem alguma dica para um próximo vídeo e deixe o like pessoal não esqueçam de deixar o like o like é muito importante para divulgação do nosso canal e ativem o sininho para ver os próximos vídeos pois bem meus amigos sem mais delongas vamos ao que interessa depois de algumas noites bem longas quero dar informações a vocês que a baby está bem os filhotinhos estão bem graças a deus como vocês podem ver e vejam esse vídeo pessoal até o final que com certeza vai ajudar muito a vocês vamos falar sobre o sexo dos bebês agora que poucas pessoas acertaram olha o tamanho desse filhote meus amigos olha o tamanho que é olha as mãozinhas que minúsculo que é o que vocês acham que é menina ou menino esse é uma menina olha o tamanho que é muito pequenininha muito pequenininha vamos ver o segundo filhote agora segundo filhote é um pouquinho mais forte mas é bem pequeno também como vocês podem ver olha a orelhinha tá vendo é muito pequenininho pessoal esses filhotinhos da baby e este é um menino vou anotando aí vou anotando aí uma menina e um menino e o terceiro filhote que é bem pequenininho também que vocês acham que é menina ou menino olha a orelhinha como é que está instalada já é uma menina menina então foram duas meninas e um menino e até o momento antes da edição do vídeo eu vi que tinha três pessoas que haviam acertado minha mulher acertou novamente o eduardo e se eu não me engano aí de jara santos tá por isso que eu peço para vocês pessoal comentem nossos vídeos ajudem participem aí pois bem meus amigos agora nós iremos pesar os filhotinhos da baby na sequência que nasceu eu irei explicar mais para frente no vídeo o porquê que eu faço isso esse foi o primeiro filhotinho que nasceu é uma fêmea é bem pequenininha quanto vocês acham que ela pesa vamos ver 88 gramas o primeiro filhotinho que nasceu agora irei pesar o segundo filhotinho que nasceu que é uma fêmea também vocês se lembram bem pequenininha olha só o tamanho que é e ela vai pesar 51 gramas meus amigos olha o tamanho que é e o terceiro filhotinho que nasceu que é o que eu consegui filmar saindo da baby que é o machinho vamos ver quanto que ele está pesando 83 gramas é muito pequenininho meus amigos galera vamos lá é sobre alimentação extra agora como vocês podem ver tem uma cachorrinha ali um filhotinho a fêmea que é muito pequenininha vocês estão vendo que ela tá conseguindo mamar tá conseguindo sugar mas que que ocorre tem filhotinho que nasce nesse padrão nesse porte que não consegue mamar não consegue se alimentar direito ou a mãezinha rejeita os bebês já aconteceu conosco aí eu vou estar dando algumas dicas para vocês justamente para ajudar vocês neste momento bem difícil neste caso com essa filhotinha que nasceu a menorzinha nós não fizemos alimentação extra eu vou pesar ela para vocês verem pois dois dias após aqueles cuidados tratando durante três dias uma hora e meia por uma hora e meia pondo para mamar ao pezinho que ela ganhou ela tinha cinquenta e uma gramas né agora ela tá com sessenta e sessenta e duas gramas sessenta e duas gramas gramas ganhou onze gramas em praticamente três dias foi igual eu mencionei a vocês devido a isso é não iremos fazer alimentação extra porque nada melhor que o leite materno correto mas caso tivesse a necessidade de fazer alimentação extra o que eu aconselho a vocês vocês sabem aquele leite que vende em pó em pet shopping tem de várias marcas aquele é o ideal caso vocês não tenham aquele pode ser aquela fórmula infantil leite em pó infantil justamente para salvar o filhotinho e como iremos fazer a introdução alimentar extra no filhotinho meus amigos depois de alguns anos eu cheguei à conclusão de dois objetos que são ideais ou conta gota e uma mamadeira de bico bem macio e pequeno eu não recomendo fazer na seringa pois já tivemos problemas porque eu vou tirar aqui para vocês verem tá vendo essa borrachinha da seringa quando nós colocamos e apertamos ela vai muito rápido e tem umas que não tem a borrachinha às vezes trava e vai de uma vez vocês estão vendo para o cachorrinho engasgar e bronco aspirar é muito fácil e o cachorrinho pode vir a morrer e devido a isso eu não recomendo fazer com a seringa devido essas situações sendo assim nós chegamos à conclusão que os dois melhores objetos para fazer a introdução alimentar no filhote é o conta gota ou uma mamadeira de bico bem macio nunca uma seringa eu vou mostrar a vocês essa mamadeira aqui que ela tem um bico bem macio e ela é bem pequenininha eu demorei a achar ela mais assim graças a deus conseguimos vocês estão vendo o tamanho do bico dela que é bem pequeno e ele é bem macio vou mostrar aqui a vocês é bem macio essa é ideal para fazer alimentação nos filhotes e sempre que forem fazer alimentação nos filhotes vocês fazem de barriga para baixo sempre na posiçãozinha que eles costumam amar na mamãezinha e se forem fazendo conta gota sempre fazem de 5 a 10 gota no filhotinho a cada uma hora e meia nós fazemos 5 gotas durante 3 dias uma hora e meia uma hora e meia posterior a isso vamos aumentando conforme a necessidade do filhote barriga murcha e choro é sinal de fome barriguinha cheia e dormindo é sinal que ele está satisfeito vocês aí podem estar aumentando o intervalo dos mamazinhos do filhote fazendo em duas horas e meia em duas horas e meia e caso eles estejam com a barriguinha cheia e mesmo assim chorando um sinal característico é que eles querem fazer as necessidades fisiológica dele o xixizinho e o cocô e eu vou mostrar aqui como que a mãezinha deles fazem para eles fazerem o xixizinho e o cocô ela lambe todas as partes íntimas do filhotinho ali estimulando eles a fazerem o xixizinho e o cocô deles mas caso a mãezinha não esteja presente você pode estar molhando um algodão uma gases com água não muito fria e não muito quente e está passando fazendo este movimento estimulando eles a fazerem o xixizinho e o cocô nesse caso a filhotinha não fez devido a baby já tem estimulado e limpado ela mas mesmo assim eu quis demonstrar vocês como que é o procedimento e depois desses processos pessoal vamos para a última dica como dizemos vamos deixar o melhor por último esse suplemento aqui vocês devem ter reparado ao fundo do vídeo se chama Nuxel Neo é uma bisnaguinha de duas gramas como vocês podem ver ele é um suplemento vitamínico que acaba nos ajudando muito com os filhotes que nascem fraco nós pingamos uma gotinha na ponta do cotonete e passamos na boca do cachorrinho de manhã e à tarde nós fazemos isso durante uns cinco dias e isso nos ajuda muito 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 devido a isso até as mãezinhas quando estão gestantes nós fazemos quatro durante a gestação 15 15 dias devido a gestação 60 dias né 15 15 dias vai dar quatro vezes e a dosagem que nós fazemos para as mamães gestantes nós fazemos toda bisnaguinha totalizando quatro bisnagas durante a gestação da mamãezinha e assim pessoal nós não temos patrocínio algum e não temos vínculo algum com essa empresa da suplementação eu só quero ajudar e compartilhar essa experiência com vocês pois nos ajudou e está ajudando muito e o nosso objetivo é salvar os filhotes meus amigos olha o tamanho desse filhote de pincher zero é bem pequeno né vamos fazer uma comparação vou colocar ao lado cotonete olha para vocês verem o tamanho que é é é minúsculo galera é minúsculo minúsculo é bem pequenininho pois bem meus amigos a baby está bem graças a deus todos os filhotes estão bem graças a deus eu vou sempre estar dando notícias para vocês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês não deixar um like não esqueçam de deixar o like pois é isso que vai ajudar o nosso canal crescer eu quero agradecer a todos de coração um abraço bem forte a todos fiquem todos com deus e até um próximo vídeo